Olá, eu sou o Márcio Adalto e está no ar o STJ Notícias. Nesta edição você vai ver o caso da empresa condenada por venda casada. A propaganda era voltada para as crianças. FGTS entra na partilha em divórcios de casamentos em regime de comunhão parcial de bens. Novos ministros do Superior Tribunal de Justiça vão tomar posse dia 6 de abril. No estúdio vamos falar sobre impostos. O STJ Notícias começa agora, sempre conectado a você. A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e vincula a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro. Uma empresa em São Paulo foi condenada pelos ministros aqui do STJ por publicidade infantil indevida. Quem explica o caso é o repórter Rafael Porfírio. Uma prateleira repleta de biscoitos com embalagens coloridas e personagens infantis chama a atenção de qualquer criança. Como elas são vulneráveis à publicidade, se torna um alvo fácil para as empresas. Elas são mais fáceis de serem convencidas. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, fala que devido a uma menor experiência de vida, a um menor conhecimento adquirido, a criança tem uma menor capacidade de fazer abstrações e de avaliar de forma crítica o conteúdo que é passado. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, a propaganda voltada para o público infantil é abusiva. Ela aproveita a deficiência de julgamento das crianças. A publicidade não pode estimular o consumo por crianças e a linguagem, imagem, som e outros artifícios não podem despertar a curiosidade e a atenção delas. Por não obedecer as regras, o Ministério Público do Estado de São Paulo processou uma empresa do ramo alimentício por publicidade infantil indevida. A campanha publicitária da empresa oferecia para o consumidor que comprasse 5 pacotes de biscoitos com mais R$ 5,00, relógios inspirados em personagens infantis. Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, a propaganda é abusiva e enganosa. A defesa da empresa alegou que a campanha publicitária era direcionada aos pais, argumento que não foi aceito na Justiça. Condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa recorreu ao STJ. Na segunda turma, o relator ministro Humberto Martins considerou que a campanha publicitária seria venda casada que se aproveita da ingenuidade das crianças. Para o ministro Herman Benjamin, esse caso vai servir de referência para as campanhas publicitárias da indústria alimentícia. Com os entendimentos, a segunda turma manteve a condenação do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou a empresa por publicidade infantil indevida. Está violando a lei duas vezes. Você violou a lei ao dar publicidade a uma venda casada, ao tentar fazer essa venda casada, e uma segunda vez, quando você direciona ela para o público infantil. E nós temos normas que pedem, que determinam esse cuidado das empresas de publicidade, da empresa que vai fazer essa campanha, ter esse cuidado com a criança. Você sabia que a partir de agora o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entra na partilha de bens do divórcio? Mas a decisão só vale para os casamentos em regime de comunhão parcial de bens. A repórter Damares Bubans tem os detalhes. O entendimento é da segunda sessão aqui do STJ e foi definido durante o julgamento que discutia a partilha de um imóvel durante uma ação de divórcio. De acordo com o processo, o bem foi adquirido pelo ex-casal com o valor do saldo do FGTS dos dois, além de um valor doado pelo pai da ex-mulher. Mas durante o divórcio, o homem pediu a divisão igualitária dos recursos do fundo usados na compra, mesmo tendo participado com um valor menor. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou da partilha a doação do pai e os valores do FGTS. Mas em recurso especial aqui no STJ, os ministros defenderam que, apesar de o FGTS ser um patrimônio individual, os valores recebidos pelos cônjuges sendo sacados ou não durante a relação de matrimônio em regime de comunhão de bens compõem o patrimônio comum do casal e devem ser partilhados na separação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que um preso pode ser impedido de receber visitas da filha na cadeia. Está previsto na Lei de Execução Penal o direito do preso de receber visitas da companheira, de parentes e até mesmo de amigos em dias determinados. O condenado pode indicar até 10 visitantes. Raimundo pegou 24 anos de prisão por assalto e formação de quadrilha. Hoje está em regime aberto. Ele conta que a visita da mulher quando estava preso ajudou na recuperação. Ela sempre acreditou que um dia eu ia sair de lá e ia mudar a minha história, ia mudar a minha vida, ia mudar a minha situação, entendeu? Não só para mim, mas para todas as pessoas que estão dentro do sistema, a visita é de suma importância para ajudar na ressocialização. Mas o direito de visita pode ser alterado. Foi o caso de um preso que teve a visita da filha suspensa a pedido da mãe. Ela alegou que por ter sido condenado por estupro, a convivência com o pai poderia prejudicar a menina. No STJ, o ministro Moura Ribeiro destacou que o homem, antes de ser preso, já não convivia com a filha como foi definido. O ministro observou que um estudo psicossocial realizado com a menina revelou que não havia vínculo afetivo entre ela e o pai. Com isso, Moura Ribeiro afirmou que, no momento, o pai não tem condições de contribuir para o desenvolvimento físico, emocional e moral da filha. Pois as condenações pela prática dos crimes de estupro, lesão corporal, sequestro e cárcere privado indicam que o contato com ele seria mais prejudicial do que benéfico para a criança. Saiu a nomeação de dois novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Eles tomam posse no próximo dia 6 de abril. Os magistrados Antônio Saldanha Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Joel Ilan Passionique, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, foram nomeados pela presidente Dilma Rousseff. Eles vão substituir os ministros aposentados Sidney Benetti e Gilson Dippe. Depois de passarem por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana passada, Antônio Saldanha e Joel Passionique foram aprovados por ampla maioria pelo plenário da casa. Olá, você sabe o que é uma emenda constitucional e para que ela serve? No quadro STJ Entrevista desta semana, a gente vai trazer um especialista para contar para você o que é uma emenda constitucional, como ela funciona e qual a importância desse mecanismo na vida do cidadão. E nesta semana também é comemorado o Dia Mundial da Água, uma data para se pensar e refletir sobre o uso consciente desse importante recurso natural fundamental para a existência humana. Você vai saber também como o STJ tem agido para ajudar a preservar esse importante recurso. Essas e outras informações você acompanha na Rádio Justiça e também pelo site do STJ na aba rádio. E o FICMS, ISS, PVA e PTU, siglas que significam impostos, dinheiro que sai do bolso do contribuinte direto para os cofres públicos. Fique ligado que no próximo bloco a gente vai tratar desse assunto. Eu volto já. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ. Todo início de ano é a mesma coisa. A gente recebe em casa um monte de cobrança de impostos como IPTU, IPVA e em tempos de crise, a melhor opção é planejar e respeitar as datas de pagamento. Senão, os juros podem ser um problema a mais. Luiz mostra o álbum de fotos do casamento com Juliana. A cerimônia foi há nove meses e para realizar esse sonho não foi fácil. O casal fez vários ajustes. Ainda mais porque no começo do ano chegam muitos impostos. O primeiro passo nosso foi colocar no papel todos os nossos custos, nossos gastos, nossas receitas também. Verificar o que eram os supérfluos, o que realmente a gente não precisaria estar gastando desnecessariamente. Então, a gente se organiza para que a gente tenha recursos guardados para dar conta de pagar essas contas e a gente não sofrer um pouquinho com essa crise aí. Os impostos são tarifas pagas tanto por pessoas físicas quanto por empresas. Os valores arrecadados são usados para pagar os gastos dos governos federal, estadual e municipal, com saúde, educação e segurança, por exemplo. Os recursos também são investidos em obras públicas como rodovias. Os tributos diretos incidem sobre a renda, como salários e outros lucros. E patrimônio, terrenos, casas e carros. Quanto mais o governo arrecada, mais dinheiro tem em caixa para investimentos. Só no ano passado, o governo do Distrito Federal arrecadou mais de 13 bilhões de reais. Segundo o subsecretário de Fazenda do DF, os valores foram aplicados em diversos setores. O governo investe na segurança pública, na saúde e na educação. Seja através da construção de escola, compra de medicamentos, mas também com o pagamento do salário dos servidores. Eu acho que assim que a população acompanhar melhor como é que é feito o gasto público, acho que ela vai se sentir mais incentivada a recolher os impostos e exigir mais do governo uma melhor prestação dos serviços públicos. Além dos impostos considerados diretos, o cidadão paga os indiretos, como o ICMS, o ISS, são tributos cobrados no valor de uma mercadoria. Do início do ano até agora, já foram pagos mais de 433 bilhões em tributos. Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostram que só no ano passado, dos 12 meses em que o cidadão trabalhou, 5 foram para pagar impostos e assim ficar em dia com o governo. São tantos impostos que muitos pagam e nem sabem qual é a finalidade de cada um. Eu pago impostos que eu não sei, eu tenho vários impostos que eu não sei. Eu sei dar sigla sim, porém não sei para qual retorno que eles nos dão. Sei, sei. IPTU, Imposto Territorial. IPTU é imposto sobre edimóveis, IPVA é veículos, imposto sobre as siglas, nem sei te dizer. O valor do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, muda de acordo com a unidade da federação. No Distrito Federal, por exemplo, pode ser pago em cota única, com desconto ou parcelado. Por isso, o boleto de cobrança vem assim. O valor total do imposto a pagar e os valores menores são as parcelas, caso seja a opção do contribuinte. No mesmo boleto, ainda vem a cobrança de duas taxas, a do seguro obrigatório e do licenciamento. O boleto do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, é o mesmo modelo, cota única ou parcelada. A taxa de limpeza pública vem somada no valor total. Nem sempre os boletos são claros para a população. Tem gente que paga a cota única e ainda as parcelas. Mas, quando isso acontece, o que o cidadão deve fazer? Pois é, tem gente que não entende os boletos. Pagar de uma vez, parcelar, qual a melhor opção? E quando a gente paga duas vezes o mesmo imposto? Perguntas para o presidente da Comissão de Assuntos e Reforma Tributária da OABDF, doutor Eric Endrilo, muito obrigado pela sua presença. Doutor, nós já começamos com essa pergunta. Pagou duas vezes, tem como reaver esse dinheiro? Sim, inicialmente eu quero agradecer aqui ao STJ, aqui na sua TV, por nos chamar e dizer ao telespectador que uma vez que um tributo ou imposto tenha sido pago em duplicidade, é dever do Estado devolver para o contribuinte o valor que recebeu a maior ou indevidamente. E, geralmente, isso acontece quando o contribuinte provoca, mediante um requerimento, via a Secretaria de Fazenda ou de Receita Federal, para que reconheça esse direito e devolva o valor que foi pago a maior ou excedente. Nós começamos com essa pergunta porque foi a dúvida que se repetiu, entre tantas perguntas que nós vamos agora fazer para o senhor. Já vamos para a primeira, do Jorge Ricardo, ele quer saber qual seria o limite para o somatório de tributos para que não se tenha confisco e, diante de confisco, o que fazer? Muito bem, Jorge Ricardo, a sua pergunta é uma pergunta extremamente salutar e... Atual, né? Atual, né? E não só isso. Até onde o Estado pode ir nos cobrando tributo, que isso signifique respeitar a nossa capacidade de pagar, né? E a Constituição Federal, ela tem um dispositivo no artigo 150 que ela veda que o tributo tem efeito de confisco. Está lá dito. Mas aí há sempre uma dificuldade porque a Constituição, ela nunca disse o que é um tributo confiscatório. Então, significa dizer que quando se tem uma alta carga tributária, onde o contribuinte entende que aquilo passa a sua suportabilidade, ele fatalmente vai ter que judicializar a questão. Então, o Poder Judiciário e os juízes, eles têm vários métodos para verificar se um tributo seria confiscatório ou não. O Supremo já disse que um tributo pode ser confiscatório quando a sua alíquota é muito alta em relação ao que se tributa, como, por exemplo, uma alíquota muito elevada em cima de um bem imóvel, cujo qual você passou a vida toda para comprar, e o Estado não poderia, com uma alíquota enorme, te obrigar a pagar boa parcela daquele bem que você levou anos para conquistar, sendo certo que aquela parcela é anual. Então, o Supremo tem esse posicionamento. E o Supremo também entende que é possível se entender como inconstitucional um tributo via confisco quando a soma da carga tributária incidente sobre aquele fator também ultrapassa a razoabilidade. Então, a pergunta feita pelo telespectador não vai ter um percentual específico, porque cada caso é um caso. Mas, em relação às multas, o Supremo já se posicionou. Acima de 100% são confiscatórios. Certo. A próxima dúvida é da Vicky Soares. O direito de cobrar dívida ativa de contribuinte que não tem bens nem conta bancária chega a prescrever? Muito bem, Vicky. Também a sua pergunta é muito interessante, porque existem muitas pessoas que estão devendo o fisco, não pagaram os tributos por diversas razões, dificuldades econômicas, e por aí vai, e são objetos de execuções fiscais, cobradas em juízo. E não há prisão por dívida, muito menos a dívida fiscal. Então, o que o Estado vai tentar? Receber o seu valor, seja através de numerado de dinheiro ou bens, através de penhoras. Então, o Estado vai ficar vasculhando nessas execuções para encontrar algum bem. Aí a pergunta é, mas isso é ad eterno? Quer dizer, o Estado pode passar aí 200 anos cobrando essa pessoa? A resposta é não. Prescreve. Prescreve, sim. Existe uma lei, a Lei de Execução Fiscal, a 6.830, que lá no artigo 40 dela, ela deixa claro que, uma vez que não sejam encontrados bens, o juiz manda arquivar esse processo por um ano. Fim desse um ano, cinco anos após, está prescrito. Chama-se prescrição intercorrente. Esse é o nome técnico. Respondida a dúvida, vamos para a próxima questão. A Maria do Carmo quer saber, lá de São Paulo, o que é bitributação. Muito bem, Maria do Carmo. Essa é uma dúvida muito grande que os contribuintes têm, de um modo geral, saber o que é uma bitributação. Tem uma palavra muito utilizada nos jornais, nos bate-papos entre as pessoas, que quase sempre afirma, puxa, estou sendo bitributado. Tecnicamente falando, dentro da ciência do direito tributário, a bitributação é um fenômeno em que duas entidades políticas, União e Estado, DF ou Município, União ou Município, cobram tributos sob o mesmo fato gerador. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que tem uma propriedade. De repente, essa pessoa recebe uma cobrança de IPTU do município e recebe uma cobrança do ITR da União. Então, ela tem uma propriedade que, na nossa sessão, sentindo, ou ela paga IPTU ou ITR. Aí seria um tipo de caso de bitributação, onde duas pessoas diferentes, quando eu falo pessoas, dois entes, estão incidindo sob o fato gerador idêntico, que é a propriedade, tributos que eles acham que lhes são devidos. Vamos, então, para a próxima questão, do Renato Augusto, do Rio de Janeiro. Ele diz, caso eu não pague os impostos, meu nome vai para a dívida ativa, quanto tempo eu tenho para fazer o pagamento e eu posso negociar a dívida? Então, ele quer saber se o nome dele vai ficar sujo, como que ele faz para resolver e se ele pode negociar. É uma pergunta bem atual. Em tempos de crise, as pessoas têm ficado muito inadimplentes, inclusive, com a questão da fazenda. Quando você não paga uma dívida tributária, a administração tributária vai levar o nome à dívida ativa. Vai levar o nome para a dívida ativa. E, entre você não pagar e ela levar para a dívida ativa, a nossa legislação genérica não tem um prazo específico. Então, cada local, estadual, municipal, vai fixar. Se, por acaso, a pessoa quiser negociar esse valor, que é a segunda parte da pergunta, isso implica dizer que terá que haver uma espécie de um parcelamento ou, se a lei local tiver algum incentivo, um pagamento com desconto. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de uma situação que vai envolver, é muito, puderá envolver várias legislações, porque depende de que tipo de tributo você esteja devendo e o incentivo que o Estado dá, né? Se está devendo do IPVA, que Estado? São Paulo. Eu tenho que ver lá se, na minha dívida, ele me dá um desconto à vista e como ele parcela. Às vezes, isso não vale para o DF, entendeu? Mas vale para... Mas vai lá para o município ou para o Estado onde o tributo é competente. O segredo continua sendo o planejamento. O segredo sempre é o planejamento, sempre. Doutor, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Foi muito esclarecedor. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima. Até uma próxima. No próximo bloco, os ministros do STJ aplicam pela primeira vez a nova lei da infância, em instantes. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Estatuto da Primeira Infância entrou em vigor agora no dia 9 de março e já teve decisão aqui no STJ baseada nele. O ministro Rogério Schietti concedeu o liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. A mãe com 19 anos é acusada por tráfico de drogas. A mulher está grávida e tem um filho de 2 anos de idade. Foi presa quando tentava entrar com porções de cocaína e maconha no presídio onde o companheiro cumpre pena em São Paulo. Foi a primeira decisão baseada no Estatuto da Primeira Infância, lei que entrou em vigor dia 9 de março. O novo estatuto permitiu que a prisão preventiva seja substituída pela domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou com filho de até 12 anos incompletos. Ao analisar o caso, o ministro Rogério Schietti também considerou que a jovem não tem antecedentes criminais, tem residência fixa e não demonstrou perigo que justificasse a prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça manteve indenização no valor de 150 mil reais por danos morais a uma paciente que ficou cega após cirurgia em um hospital de Pernambuco. O drama de Sibeli começou em 2006. A filha dela, Bárbara, tinha apenas 3 anos quando foi internada em um hospital particular de Brasília com reação alérgica ao medicamento para sinusite. 14 dias depois, a menina morreu. Como ela estava com a medula sem funcionar, ela estava com o sistema imunológico afetado, estava fraco o sistema imunológico. Como o ambiente do hospital estava contaminado, ela pegou uma bactéria específica de hospital. Inconformada, a família entrou na justiça contra o hospital e os médicos que atenderam Bárbara. Em primeira instância, a juiz entendeu que não houve erro médico, mas considerou que o hospital teria culpa, já que a menina morreu devido a uma bactéria multiresistente, característica de ambientes hospitalares. A instituição foi condenada a pagar 190 mil reais por danos morais à família. O hospital recorreu e, em segunda instância, conseguiu reduzir o valor da indenização para 50 mil reais. Histórias como a de Sibeli não são tão incomuns assim. E a maioria dos casos vai parar na justiça. Aqui no STJ, os ministros da terceira turma condenaram o hospital de Pernambuco a pagar 150 mil reais a uma paciente por danos morais. A mulher foi fazer uma cirurgia para a retirada de catarata, mas depois de contrair infecção hospitalar, ficou cega do olho esquerdo. De acordo com a denúncia, no mesmo dia, outras três pessoas também teriam apresentado o quadro infeccioso. De acordo com esta infectologista, a infecção hospitalar é um erro grave das instituições. Se ela já está com um problema de saúde, então não é aceitável que a gente, pela falta de cuidado do hospital, isso gere um risco ainda maior para a saúde dela. Uma empresa de medicamentos vai ter que pagar danos para a mulher que engravidou, mesmo usando o método contraceptivo. Entenda o caso na reportagem de Rafael Porfírio. Depois de ter a segunda filha, Kátia procurou um ginecologista para saber qual método contraceptivo usar. Colocou um DIU, mas antes do tempo de retirar, descobriu que estava grávida. O DIU teria que ser retirado com três anos. E isso foi com um ano de uso, mais ou menos. Quarto dia de enjoo, fiquei, ah, meu Deus, eu conheço esse sintoma, né? Aí quando eu fiz o exame, confirmou. Estava grávida mesmo. Mesmo usando anticoncepcionais, a mulher corre o risco de engravidar, porque eles têm eficácia de até 98%. Cada caso é um caso. É por isso que é importante a pessoa não tomar contraceptivo por conta própria. Nem o mais banal que elas acham. Se você não segue 100% as orientações de uso para aquela eficácia máxima que o estudo apontou, então pode ter falha, sim. Por isso, são poucos os casos que geram ações judiciais contra as fabricantes dos produtos. O STJ analisou recentemente o primeiro caso em que houve comprovação de falhas. A mulher ficou grávida enquanto tomava um anticoncepcional. Na tentativa de se livrar do pagamento de danos morais e materiais, a empresa se defendeu argumentando que a gestante não leu a bula do remédio e que não existia garantia de 100% do funcionamento do método contraceptivo. Mas o recurso não foi aceito. É que a empresa não apresentou nenhuma prova de que a consumidora teve alguma conduta que prejudicou a eficácia do remédio. Ao reafirmarem o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, os ministros da quarta turma do STJ mantiveram a condenação por danos morais e materiais e ressaltaram que o fato de nenhum método contraceptivo ser imune a falhas não isenta a responsabilidade da empresa. Para este advogado, só o fato de haver uma relação de consumo, a mulher pode reivindicar direitos. Os magistrados tomaram por base o que está contido no artigo 14 do CDC e no artigo 186 do Código Civil em vigência, que diz lá com toda clareza, todo fornecedor de produto ou serviço responde por qualquer espécie de dano, independentemente de culpabilidade. STJ nega recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro que queria condenar uma empresa de ônibus de Petrópolis por danos morais pela precariedade dos coletivos. Para a segunda turma, não ficou evidente que as deficiências apontadas geraram prejuízos aos passageiros. Presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, participou nesta semana da cerimônia de posse do general de Exército Marco Antônio de Farias como ministro do Superior Tribunal Militar. Mineiro de Belo Horizonte, Marco Antônio vai ocupar uma das quatro vagas do STM destinadas ao Exército. STJ sai na frente e adapta regimento interno ao novo Código de Processo Civil. Uma série de mudanças foram debatidas e aprovadas pelo Pleno. Trazos de pedido de vista foram alterados, bem como efeitos de medidas cautelários. Embargos de declaração passam a ser publicados em pauta para que todos saibam com antecedência quando eles serão julgados. O novo CPC entrou em vigor nesta sexta-feira, dia 18. E o STJ Notícias de hoje fica por aqui. Na semana que vem, vamos falar sobre direitos do consumidor. O que fazer quando se compra um produto estragado, mesmo dentro do prazo de validade impresso na embalagem? Tem outras dúvidas? Mande para cá. Você tem a opção de enviar a pergunta pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O endereço e o número estão aí na sua tela. Tem sugestões? Participe também. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.